Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite, nenhum isso está, gente Jamais era suportar o peso da minha bagagem Que o eixo caveira, olha só parceiro Chega o namorado é sapatinho Vem que bem, neguinho, vem rimar um pouquinho Vou tomar meu daradinho Neguinho, agora eu vou te exterminar Eu vou te amassar Tá descendo igualzinho em otobá Cê tá ligado? Eu vou chegando devagar, devagarinho Você é muito feio, me tomou o seu toquinho Agora eu vou te amassar Agora eu quero me pegando, mas que me gastar Neguinho, vou mandando dessa praza Eu tô rimando agora, vai pensando no direito de resposta Agora eu vou chegando devagar Vou dar tempo agora pra você me azucrinar Ei, minha senhora Azucrinar mesmo porque eu sou horóis de assombração, dama Como? Normal, volta e puxa seu pé meia noite O ritmo é esse esquema, aquele mesmo Eu vou fazendo improvisado Falou de morte, espírito doido A morte tá do seu lado O bagulho é sério e aqui é sua veste inteligente A morte não tá no teu lado, a morte tá na tua frente O bagulho tá doido Tudo é Reno Keep Meu nariz é grande, mas meu cabelo não é Just Beaver O bagulho tá doido Baby, baby Tu quer me ganhar? Então farmacete Tá ligado, mano? Eu não me iludo Eu sou Jatubá e você é Denival do Narigudo Tudo aqui pra rio Chego desenvolvendo o bagulho, tá todo desligando Todo melhor, então seja um moleque sereno Eu sou Narigudo, tanta coisa aconteceu Primeiro branco do cabelo liso com narinho maior que o meu Oi, tá ligado? Eu tô te dizendo Meu nariz é grande e teu bigulho em rã Não preciso nem falar O bagulho é sério MC Orochi, o terror do adultério Tu vai daqui pro cemitério Gosto muito de putaria, mas hoje sou o cara sério Meu parceiro é o seguinte Meio de mochila, vagabundo, veneno, lá lá de vinte Tudo aqui pra cemitério Eu vou te gastando porque eu tô chaparralo Meu parceiro, não me iludo Tá com a pincelzinha no nariz, acho que tu é mó chifrudo Sobe na minha frente, cantor e bica Guarda o diazinho, casaco de zapilita Tá ligado? Arrime a proposta Tu baixou santo e ficou com a dor nas costas Porra, meu parceiro, eu tô na cabeça Isso não é que eu espero que tu não se esqueça Tô na picadilha, eu tô na virilha Isso aqui é dente de tubarão, deve ser da sua família Eu não tô ligado, venho da tua espécie Tá ligado que é o kit, não kit-cat MC Orochi, eu não ando de ornete Aqui é o corte do jaca, aqui é a alça de boquete Então, neguinho, parceiro, não se intimida Com esse nariz todo que eu tirei a virginidade da sua prima Então neguinho laboral, se liga no instrumental Quer falar no meu nariz, tu nunca ligou a câmera frontal Neguinho agora eu falo sem caô, do moleque tu fez a cocô Neguinho eu vou mandando a minha improvisada Venho pra caralho, sorrindo com essa barba áspera Tá negado aqui eu vou mandando, olha só agora eu vou chegando improvisando Olha só maluco eu vou mandando a improvisada Venho correndo do cubano com a perruta de batata Olha só neguinho eu vou te esculachar Agora agora eu vou te esculachar, vou te matar Agora manda a improvisação Esse cordão você veio com um pedaço de feijão Agora meu parceiro não se iluda Tá aqui a réplica do Tranca Rua